A agroecologia é o tema de um livro lançado na Assembleia Legislativa. Com o título Construção Social dos Mercados no Sul do Brasil, a obra reúne seis estudos de caso que podem ser replicados para promover a produção de alimentos de forma mais ecológica e sustentável. Esses estudos são fruto de projetos desenvolvidos em conjunto por quatro organizações, o Centro Vianney, o CETAP, o CEPAGRO e a SPTA. Os projetos tratam desde o processo de produção de alimentos agroecológicos até a formação dos chamados mercados sociais, que aproximam os produtores dos consumidores por meio de feiras e outras formas de venda direta. É a temática central do livro, a construção social dos mercados, nessa perspectiva de que o consumidor tem um papel social, o agricultor tem um papel social na produção de alimentos. Então isso é super importante para a gente otimizar, promover segurança alimentar adicional, soberania alimentar das famílias agricultoras, trabalhar uma questão bem importante para a gente do campo da agricultura familiar, que também é a sucessão rural, a juventude do campo. O lançamento do livro contou com a presença do deputado estadual Fabiano Dalluz e da ex-deputada federal Lucie Choenac, que destacaram a importância da obra para o desenvolvimento da agroecologia em Santa Catarina. Ela é fundamental para cuidar da saúde, a questão social e ambiental e também econômica. É uma forma de respeitar a natureza, de respeitar os ciclos, de respeitar a água, respeitar a mata, respeitar o tempo da terra para se cultivar e dela tirar o alimento com uma qualidade maior. Como nós já criamos lei, como nós já levamos para o Estado a importância de investir na agroecologia, na produção orgânica, nada mais justo também do que nós valorizar a produção de um livro que fica para as próximas gerações e para essa também aprender um pouquinho mais sobre a agroecologia, ter mais técnicas sobre isso e incentivar essa produção.